Quase Quando você queria sempre descontar Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria sempre descontar E o quê? Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Nós ficamos perdidos no tempo Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Quase que rolou um sentimento Quase que rolou um sentimento